Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês cuidem e façam um convite para vocês ficarem até o final. Nosso bolo já está passado Chantilly, é Norcal Chantilly mais sabor leite em pó e trabalho aqui com bico 1M e esse que é o tamanho P da Bicoflex e a cor que a cor é que é lilás, Iceberg, bora lá aqui e vamos começar aqui com rosetinhas nesse tom lindo de lilás e vamos aqui na volta todinha rosetas, esse bico pessoal ele é menor ele é o mesmo efeito do bico 1M porém ele não fica tão grande e como o bico 1M, então vocês podem ver que eu acabo usando mais pelo tamanho dele E aqui, sigo aqui em toda a lateral ó aqui com um pouquinho mais apertado e olha que linda essa tonalidade e a gente aqui no lilás vou começar por aqui agora e aqui dei um tom um pouquinho mais claro só de lilás usando a mesma manga de confeitar e aí ainda está saindo com as manchinhas aí eu deixo para vocês aí o batimento também do Chantilly quando eu vou tirar aqui eu dou uma esticadinha aqui só vai ficar bem unida as nossas rosetas e vamos seguindo e vamos ajeitando aqui ó e vamos lá e vamos lá olha o charme do nosso bico e a cremosidade aí do nosso Chantilly Norkal sabor leite em pó a gente já vai com as flores ó aqui no acabamentinho e quem gosta do lilás aí uma cor linda também né ó ali eu vou retirar porque ela ficou assim as vezes acontece a gente consegue diblar né na hora que a gente percebe ela não sai tão feia mas quando ela sai muito grandona perto das outras ela vai dar uma diferença muito grande aí já não fica bacana pro trabalho né pronto e o nosso lilás aí passando pra vocês e agora a gente segue enfeitando ah e o bico que eu estou utilizando é o número 18 ó aqui eu vou voltar gente aproveitando pegou um ar e aqui eu venho fazendo aquele acabamento aqui ó só pra não deixar essas pontas aqui e agora aqui a gente segue com flores e olha o nosso bolo aí bastante com o tom em lilás né e as flores pessoal dessa vez não vou colocar nos cantos não eu vou colocar aqui no meio do bolo e aqui com o nosso suporte com a nossa bailarina de mão pegou até um ar aqui ainda bem que foi aqui né deixa ajeitar e a gente ajeita aqui o miolinho e aqui a gente segue com as flores com o bico 126 pétala a pétala a gente vai formando e o chantilly eu continuo aqui com o sabor leite em pó eu começo aqui pro meio aqui ó aqui eu bati aqui pra vocês verem é um minutinho aqui pra acontecer deixa eu pegar lá e acerto aí deu uma ajeitadinha lá e a gente segue com as flores aí no nosso bolo né de um jeito simples eu faço as flores ainda também estou aprendendo a gente vai treinando e vai melhorando né quem tiver curiosidade de ver as primeiras flores que eu fiz para o canal vai observar que eu não fazia esse movimento às vezes deixa eu mostrar o movimento aqui pra vocês eu fazia só enroladinha assim ó as flores eu não fazia o movimento da pétala que é esse aqui ó que aí sim aparece com flores ó vai aparecer com rosa esse movimento eu também não tinha o bico então assim há necessidade sim de ter um bico pétala pra você fazer a flor esse suporte aqui ajuda bastante eu já tentei fazer com um copo não consigo pra mim eu acho muito difícil acho difícil tem gente que faz na caneta eu também não consigo então assim a gente tenta né que às vezes falta uma bailarina a gente tem que fazer com outro material vou fazer mais uma aqui aí eu vou fazer só algumas pequenininhas aí para o lado também que não serão muitas não ó agora eu vou encaixar algumas algumas ali para que não fique assim ó dessa forma assim só reto não ó vou fazer uns botãozinhos aqui ó pequenininho é apenas lilás aqui nesse bolo só que eu fiz em vários tons o mesmo lilás e aqui faço a mesma coisa a de cá também para abastecer a manga assim a gente segue com as rosinhas também e terminando aqui ó aqui e faço mais uma e agora a gente segue com as folhas as folhas com bico 366 verde folha é a cor aqui aqui a gente vai vendo e procurando aqui um lugarzinho para as folhas aqui no meio do bolo e eu mostro de pertinho para vocês para vocês ver como ficou o nosso bolo de hoje aqui eu fiz um degradê bem suave do lilás espero muito que vocês tenham curtido muito obrigada a todos que chegaram até o final deixar aquele joinha que ajuda muito o canal e até um próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau